Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim E os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu amor Posso até chorar, mas a alegria vem Mas a alegria vem de manhã A alegria vem de Deus 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 Amém. 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 Cadê o presbítero, algum dos presbíteros? O Gilso ou Lucélio? Vamos lá fora, né? Vem cá, presbítero Lucélio, vamos fazer essa oração pela Lene, pedindo a graça de Deus, presbítero Lucélio, que Deus esteja fortalecendo a nossa irmã e derramando sobre ela a graça do Senhor. Eles estiveram envolvidos com esse aniversário toda essa semana e justamente na hora do aniversário passou mal. Vamos orar com o nosso presbítero Lucélio a favor da vida da Lene. Vamos orar, irmãos. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, te adoramos. Te agradecemos a Deus pelo privilégio de estarmos na tua presença com o único objetivo, Pai, de adoração, de exaltação, de glorificação ao teu nome. Porque só o Senhor a Deus merece todo louvor, toda honra e toda glória. Pai amado, em especial a Deus, queremos colocar diante do Senhor a vida da Lene na tua presença. Sabemos, a Deus, que o Senhor é o Deus todo poderoso, que pode todas as coisas em nossas vidas. E nós queremos, a Pai, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que o Senhor esteja, a Deus, repreendendo, a Pai, toda a enfermidade. É no nome de Jesus, nosso Salvador, que nós te pedimos. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, palavra do Senhor, livro de Salmos, número 66. Vamos ler de forma responsiva. Eu gostaria que me atualizassem. São 19 anos de organização? Confere, Evangelista Olacir. É, 19 anos, né? Claro que essa história começou bem antes, né? Bem antes, o presbítero do Célio disse isso, né? Tem praticamente a idade lá da sede, né? Então, 19 anos de organização. Irmãos, isso é graça do Senhor. Isso é bondade de Deus. E o Salmo de número 66, ele é uma retrospectiva, né? Que o salmista faz, olhando para a história do seu povo. E eu acredito que alguns irmãos aqui da antiga, do início do trabalho, passa na mente o filme tantas experiências, né? Tantos momentos, com certeza, difíceis que essa igreja passou. Dificuldades das mais variadas, mais variados tipos. E hoje nós estamos aqui celebrando o 19º aniversário de organização. E como eu disse, a organização tem 19 anos, mas de movimento, de reuniões e de história, com certeza, como diz a irmã Lúcia, quase 50 anos, né, irmã Lúcia? Com certeza. E esse Salmo, ele faz essa retrospectiva. Ele traz essa lembrança na história do povo de Deus. E tudo isso, irmãos, tem que gerar no nosso coração gratidão pela graça do Senhor, que sustentou e tem nos abençoado, abençoado essa congregação. Aqui tem reunido um povo, um povo que ama o Senhor, um povo que crê no Evangelho, um povo que acredita na Palavra de Deus, o povo de Deus. Isso é motivo de celebração. Salmo 66, versos de 1 a 12, leitura de modo responsivo da Palavra do Senhor. Assim diz o texto sagrado, Aclamai a Deus, que tremendo são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. O que preserva com vida a nossa alma e não permitem que nos resvalem os pés. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Amém. Até aí. Irmãos, olha só esse salmo que ele diz. Tu nos provaste, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal. Versículo de número 12, bem no finalzinho. Porém, o quê? Os irmãos estão aí? Depois da palavra porém, porém, afinal, afinal. Muitas vezes, irmãos, a gente acha que a nossa vida não está tão boa. Ainda mais esse ano, foi um ano muito complicado, muito difícil. Até para os cultos presenciais, teve decretos, teve distanciamento. Não conseguimos ainda nos livrar das máscaras, né? Está ali, fica abafado, é difícil. Eu lembro um dia aqui, à tarde, eu lasci quase e passei mal aqui. Falei, meu Deus do céu. Se bem que o lugar bom de morrer é na igreja, né? É claro que traumatiza os irmãos também, né? Fica todo mundo traumatizado. Meu Deus, sério, quase que eu parti. Eu pisei no Jordão, mas Deus teve misericórdia. Eu tenho um molequinho lá para criar, uma mulher para sustentar. Então, difícil ir agora. Por causa da máscara, estava muito quente. Irmãos, e assim foi esse ano, um ano complicado, um ano difícil. Só que o salmista, irmãos, ele reconhece que nenhuma dessas circunstâncias estava fora do controle de Deus. Deus está por detrás das crises que nós passamos. É Deus que permite os momentos difíceis. Irmãos, o ouro é purificado no fogo. O cristão é nas provações. Mas, é nas lutas, é assim que nós crescemos. Quantas lutas, irmãos. Quantas dificuldades. Quantos desafios. Essa igreja, esse trabalho aqui já passou e nós estamos aqui. Isso é graça do Senhor. Com certeza amadureceu. Com certeza essa igreja criou raízes profundas. E não é qualquer vendaval que a derruba. Assim é a igreja presbiteriana de luciar um povo forte e firme no Senhor. Que foi forjado no fogo. Louvado seja Deus. E tudo isso foi permitido por Deus. Tudo isso o Senhor foi deixando sempre na medida certa. Você que está passando por luta. Ou alguma dificuldade essa noite aqui. Saiba de uma coisa. Deus dá na medida certa. Ele não permite nada além das nossas forças. E aí, esse salmista, ele faz essa retrospectiva ali. Na história do seu povo. Reconhecendo essa provisão de Deus. Esse cuidado de Deus ali. Ao longo da sua história. E ele diz assim. Porém, afinal, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Querido, não queira contar uma história sem antes do final. Talvez a sua história ainda está sendo escrita. Calma. Calma. Ainda está sendo escrita. Irmãos, uma história contada antes do final, você não entende. Antes do final, é complicado você entender uma história. Antes do final, irmãos. Uma história, ela é incompreensiva. Ela fica sem pé e nem cabeça. E talvez essa seja a sua situação. Mas por quê? Porque você ainda não chegou no final. Você está escrevendo juntamente com Deus ali a sua história. E agora o salmista fala assim. Porém, afinal, o Senhor nos trouxeste para um lugar espaçoso. Amém, irmãos? É assim que Deus conosco vai escrevendo a nossa história. Mas eu não sou o pregador dessa noite. O pregador está ali, né? Meio parecido, nós, né? O pregador do Sérgio fala assim. Cadê o pescoço deles? Mas estamos firmes lá, né, Lacer? Você está, ó, bacana, gostei de ver. Eu estou meio relaxado aí, mas eu vou voltar ativo. Irmãos, vamos orar. Agradecer a Deus por todas as bênçãos que Deus tem derramado na história dessa igreja. Mesmo assentados, feche seus olhos, curva sua fronte. Vamos falar com o Senhor. Pai amado, a Tua palavra é rica, ela é preciosa. A Tua palavra nos informa que Tu és um Deus que cuida do Seu povo. Tu és um Deus que nos sustenta. Ah, Deus amado. As crises, as dificuldades. Ó, Deus amado, não pega o Senhor de surpresa. Mas o Senhor as permite, na medida das nossas forças, para que amadureçamos, para que cresçamos, para que deixemos de ser meninos e nos tornemos homens e mulheres fincados na rocha que é Jesus Cristo. Pai amado, e assim é a história dessa igreja. Quantas lutas, quantas dificuldades, quantas provações. Ó, Deus amado, quantas tempestades. Mas nós estamos aqui, celebrando o décimo nono aniversário de organização dessa igreja. Por quê? Porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem confirmado esse trabalho. O Senhor tem confirmado a fé desses irmãos firmados na palavra do Senhor. Isso é graça. Por isso, ó Deus amado, nessa noite, receba diante do Teu altar. Ó, Deus amado, todo o nosso louvor. Toda a nossa adoração. Toda a nossa exaltação por aquilo que o Senhor tem feito na história dessa igreja. E das famílias que por aqui já passaram. E por aquelas que aqui estão, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Gratos, ó Deus amado, por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado a essa igreja, a esses irmãos. Receba honra, receba glória, receba o louvor de tudo isso. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor mais uma vez. Amém. 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 É fácil ficar animado É muito fácil amar Quando a gente é amado Mas é preciso aprender Que nem tudo é bonança Nem a hora da dor E a desesperança Vem a ingratidão Vem o desamor Mas até nessas horas Adore ao Senhor Se tudo está difícil Adore ao Senhor Mas tudo o sacrifício Vai a Ele louvar Se tudo está difícil Adore ao Senhor Mas tudo o sacrifício Vai a Ele louvar Se você for capaz De adorar A prova vai passar O loucão no céu O loucão no céu Tras cadeias Também podem quebrar Mesmo na dor Só adorou Policilas Era um louvor A terra tremeu A prisão se abriu As cadeias se quebraram Da que cantava O rei se alegrava O mal O mal não resiste O louvor É preciso aprender Nem tudo é bonança Nem tudo é bonança Na hora da dor E a desesperança Desesperança Tem a ingratidão Tem o desamor Mas até nessas horas Mas até nessas horas A glória é o Senhor A glória é o Senhor Mesmo no sacrifício A glória é o Senhor Mesmo no sacrifício Vai a Ele louvar Se você for capaz De adorar A prova vai passar O loucão no céu E as cadeias Também podem quebrar Mesmo na dor Só adorou Policilas Era um louvor A terra tremeu A prisão se abriu As cadeias se quebraram Da que cantava O rei se alegrava O mal não resiste O louvor O louvor Mesmo na dor Só adorou Policilas Era um louvor A terra tremeu A prisão se abriu As cadeias se quebraram Da que cantava O rei se alegrava O mal não resiste O louvor O louvor O ego O amor O amor O amor O amor O amor Como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens e materias Eu adoro pelo que Ele é O seu dedo, o verdadeiro Você não tem motivos Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito sempre O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele a glória Como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens e materias Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dele por Deus Eu vou adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja Bendito seja O nome do Senhor A Ele a honra A Ele a honra A Ele a glória 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 A glória A glória Aê, na honra, aê, na honra, eu loucou Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor Aê, na honra, aê, na honra, eu loucou Aê, na honra, aê, na honra, eu loucou Quando a gente vê as irmãs cantando, a gente vê que a atmosfera muda A presença de Deus é real, o Espírito Santo confirmando no nosso coração E a consagração da vida das irmãs Como é gostoso ouvi-las louvar o nome do Senhor Segundo a Coríntios, capítulo 2, versículo 14 Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem Irmãos, aqui no versículo 14, Paulo faz uma afirmação Que em Cristo Jesus, Deus sempre nos conduz em triunfo Ou seja, a igreja, ela é sempre vencedora Ela nunca é derrotada, ela nunca perde Ela é sempre vence Não é às vezes Mas Paulo usa a palavra que sempre Essa verdade, ela é impactante para nós Só que muitas vezes, irmãos, nós não temos essa consciência de vencedor Muitas vezes o nosso entendimento De que a igreja, e nós somos a igreja Nós estamos em Cristo Sempre vencemos Sempre em Cristo Jesus somos vencedores Muitas vezes o pecado Deixa essa verdade meio que apagada O pecado, ela nos impede de enxergar Tudo aquilo que Cristo conquistou Para nós, na cruz do Calvário Nós vamos orar neste momento E pedir perdão ao Senhor Pelas nossas falhas, pelas nossas faltas Cadê o presbítero Gilson? Hermesdorf, para fazer essa oração Querido Pai O Senhor tem falado no nosso coração Obrigado Senhor, por este momento maravilhoso Senhor Pai O Senhor continua abençoando ricamente esta igreja Nós somos gratos ao Senhor Por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a esta igreja Te louvamos, Pai, por isso E agora, em nome de Jesus Te pedimos Que o Senhor A sua grande misericórdia Por isso que o Senhor pagou na cruz do Calvário, Pai O Senhor dá a nós o perdão Para nossos pecados Nós somos falhos Perdoa, Pai, nossas faltas Que nós cometemos Nossos pensamentos Nossos olhares Que nós possamos estar Prestando a Ti um louvor Real na presença do Senhor Pai, muito obrigado Por este momento maravilhoso Abençoa ricamente Essa igreja, Pai Cada um dos irmãos Lembrando também Já foi falado aqui Mas queremos que o Senhor esteja abençoando O Itamarca, a sua esposa Neste momento Eu creio que a vontade dele é de estar aqui Mas o Senhor sabe todas as coisas Deus que tem autoridade sobre todas as coisas Mas nós queremos te pedir Que o Senhor abençoa A Lênia Tira aquela enfermidade Aquela dor que está atrapalhando A paz dele neste instante Nós queremos te pedir Em nome de Jesus por isso E te agradeço desde já Em nome de Jesus Amém Amém Os irmãos podem sentar Mas o Getrinho estará neste momento Nos conduzindo Os louvores E durante a ministração E a condução do Getrinho Os louvores Os irmãos têm também A oportunidade de estarem Ofertando Trazendo uma oferta Me abençoando Trazendo aqui no Gasofilácio A sua oferta Alçada ao Senhor Você que veio preparado Você que está nos visitando Não fique constrangido É um privilégio Poder ofertar na casa do Senhor É uma demonstração de gratidão a Deus É com alegria que nós fazemos isso E você não sinta-se constrangido Mas fique na liberdade Se quiser participar deste momento Junto com a igreja Esse é um culto de louvor Ele tem bênção E nós vamos agradecê-lo Agradecer a ele agora neste momento Louvando com aquele porinho Por tudo que tem feito Por tudo que há de fazer Eu quero te agradecer Por tuas promessas Por tuas promessas e tudo Que é Eu quero te agradecer Eu quero te agradecer E todo o meu ser Por tudo que tem feito Por tudo que vai fazer Por tuas promessas e tudo E eu quero te agradecer E todo o meu ser Eu te agradeço Meu Senhor Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Por me libertar e salvar Por ter morrido Em meu lugar Te agradeço Jesus Te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Por tudo que vencei Por tudo que vencei Por tudo que vai fazer Por tuas promessas e tudo Eu te agradeço 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 Jesus Te agradeço Te agradeço Te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Ao único que é tímido de receber A honra e a glória, a força e o poder Ao eterno e fatal, invisível, mas real Ao único que é tímido de receber A honra e a glória, a força e o poder Ao rei eterno e mortal, invisível, mas real Ao único que é tímido de receber A honra e a glória, a glória, a glória, a glória, a glória A honra e a glória, 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 a glória Irmãos, nós queremos saber se alguém está nos visitando O Lassir agora é visitante Marquinhos, Marquinhos está grande São Paulinho São de casa, tem uma irmã ali O que nós dizemos, irmãos, para os nossos visitantes? Sois bem-vindos em nome de Jesus Dona Elza também, minha mãe, lá de Cuiabá, conosco aí Está nos visitando O que nós dizemos para a minha mãezinha? Sois bem-vindos em nome de Jesus Pensa na mulher que gosta de Luciano, irmãos Quando o Fale vem para a Luciano, irmã Malene Ela fica feliz Se deixar a minha mãe, bora aqui com vocês Ela gosta muito daqui Está bem tratada, né? Sempre aqui assim Irmãos, a congregação está em festa Sábado que vem tem mais festa Aniversário da irmã Lúcia É 19 horas, irmã? Vai ser, né? Pastor Ricardo estará aqui trazendo a mensagem Eu novamente com a graça de Deus fazendo a liturgia Com muita alegria Vamos comemorar o aniversário da irmã Lúcia Que é amanhã, na verdade, né, irmã? Mas amanhã você já está recebendo os presentes, né, irmã? Já pode Quem quiser entregar, pode entregar amanhã E ao longo da semana, né? Então, amanhã quem quiser trazer o presente para a irmã Lúcia Então, o irmão Cícero está lembrando Sábado que vem tem mais festa E no domingo tem a Santa Ceia Já pensou? Eu volto no sábado e volto no domingo Vamos ver se eu já fico aqui Do sábado para o domingo já, né? Então, vamos Tem um quartinho ali na caderno amolendo O quarto do profeta Né, irmã? De repente a gente se ajeita por lá Vamos ver Se o chefe lá liberado É os presbíteros lá da sede Irmãos, nós Com muita alegria Quero passar a palavra para o evangelista Lassir E eu comentei com o Lassir o seguinte O fato da congregação ter chamado ele para pregar Carimba O excelente trabalho realizado por ele aqui Passou aqui cinco anos, Lassir? Cinco anos E a mesa reuniu E eles foram unânimes em convidar o evangelista Lassir Para trazer a palavra Aqui no aniversário da igreja E pode ter certeza, Lassir Se o pessoal não quisesse te ver aqui Não tinha te convidado Então, o fato de você voltar Isso carimba o seu trabalho O trabalho que você fez aqui Com muito esforço Foi perfeito? Só Cristo é perfeito Né? Por mais que a gente tente acertar A gente vai errar Somos humanos Mas o que importa é a disposição É a sinceridade E é o zelo com a palavra do Senhor E isso você demonstrou E tem demonstrado lá em Mirassol Né? E Deus honra Quando nós nos comprometemos com a palavra do Senhor E esse compromisso você sempre demonstrou Então é com muita alegria Que nós recebemos você e a sua família Aqui Para estar compartilhando aquilo que Deus já colocou no seu coração Né? E hoje Eu nem fiz uma referência Mas hoje é 31 de outubro, irmãos O que que nós comemoramos hoje? Ô igreja Fala forte, igreja O que que nós comemoramos hoje? Muito bem Achei que precisa passar Além do aniversário da igreja A reforma protestante Né? 31 de outubro Eu fiz um videozinho hoje Coloquei no grupo da igreja aqui Né? Quem assistiu o vídeo do pastor Rogério? Ih! Meu Deus Irmãos O grupo do grupo da igreja Quem assistiu? Só a irmã Florípia A Gislã Ô Senhor Desperta a tua igreja Irmãos E eu capricho no video Né mãe? Vou lá Coloco o tripé O negocinho Lá no fundo do quintal E gravo as 10 vezes Para sair bacana Ah os irmãos não assistem Tá bom Então tá dando uma consertada aí Tá irmão Então vamos assistir E coloca assim né Bacana O Ledivano assistiu O Ledivano Deu um joinha lá Irmãos Olha assim fica a vontade Né? Aqui você A casa é sua Fica a vontade Deus abençoe Tem que pegar outro copo aqui Porque esse aqui Se ele tomar Vai descobrir os meus segredos Né? Pegar outro copo lá Amados irmãos Boa noite a todos Eu quero aqui Antes de nós lermos A palavra do nosso Deus Eu quero aqui Expressar a minha gratidão A minha alegria Por estar novamente Podendo Rever os irmãos Né? Estar aqui Juntamente com esta congregação Se alegrando na presença Do nosso Deus Pelos mais de 19 anos Né? Dessa amada congregação E pra mim É um motivo de muita alegria Pra mim é um privilégio Muito grande De estar Juntamente com os irmãos Nesse momento Especial E festivo Desta congregação Eu quero também Aproveitar também A oportunidade E agradecer A mesa administrativa Desta congregação É Por me convidar Para que nesta noite Eu pudesse estar Trazendo a mensagem Da palavra do nosso Deus Aos corações Dos irmãos Nesta noite E pra mim É um motivo De muita alegria Eu quero aqui Expressar essa minha gratidão Por essa igreja Né? Por essa congregação Que muito tem Abençoado E acrescentado Na minha vida Durante os cinco anos Que eu fiquei aqui Eu louvo a Deus Porque Nesta congregação Eu tenho aprendido muito Eu tenho crescido aqui Eu louvo muito a Deus Tanto pelos recursos Financeiros Como também Pelas orações Dos irmãos Pela minha vida Eu quero Louvar a Deus Pela vida Desta amada congregação Amados irmãos E eu também Nesta noite Eu quero compartilhar Com você A palavra Do nosso Deus Eu quero convidar Os irmãos A abrirem As suas bíblias No texto de Mateus Um texto muito conhecido De todos nós E eu quero Nesta noite Partilhar com os irmãos A palavra Que se encontra No evangelho de Mateus Capítulo 11 Versículo 28 E versículo 29 Um texto muito conhecido De todos nós Acredito eu Mateus capítulo 11 Versículo 28 E versículo 29 Apenas esses dois versículos Amém a igreja Todos acharam Vamos ler todos juntos Esses dois versículos Diz assim Vinde a mim Todos que estáis Cansados E sobrecarregados E eu vos Aliviarei Tomai sobre vós O meu jugo E aprendei De mim Porque sou manso E humilde De coração E achareis Descanso Para a vossa alma Fecha seus olhos Vamos orar mais uma vez Eterno Deus E maravilhoso Pai É no nome Santo e bendito De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo É que nós queremos Ó Pai amado Agradecer Pela tua palavra Que foi lida Neste momento Nós sabemos Ó Pai amado Que a palavra do Senhor Por si só Ela já faz efeito Em nossas vidas Porque é Palavra do Senhor Pai Santo Mas neste momento Que nós lemos A tua palavra Pedimos que o Espírito Santo do Senhor Desvende os nossos Olhos agora Para podermos Ó Deus Contemplar as maravilhas Da palavra do Senhor Pedimos ó Pai querido Que o Espírito Santo do Senhor Fale ao nosso coração Fale conosco Neste momento Ó Pai Eu peço Que o Espírito Santo Do Senhor Não permita Ó Deus Que nós possamos Sair daqui Sem compreender A tua santa palavra Pai amado Fale conosco Eu me coloco Na dependência Do Senhor Reconhecendo A minha pequenez Mas que o Senhor Possa me usar Neste momento Na ministração Da tua palavra Para a honra E para a glória Do nome santo E bendito Do Senhor E nós oramos Em nome de Jesus Que vive E reina Para todos Sempre Amém E amém Jesus O mais glorioso De todos Os convites Tendo Jesus Toda autoridade E todo poder Ele nos faz O mais glorioso De todos De todos Os convites E este convite Só é registrado Por Mateus O convite Aqui de Jesus É dirigido Em primeira Estância Aqueles que Sobre Sobre cujas costas Os fariseus Lançavam Pesadas As cargas Exigindo Meticulosa Observância Das intrincadas Elaborações Que fizeram Da lua E Jesus Então Diante Dessa circunstância Ele nos faz O mais glorioso De todos Os convites Amados irmãos Dessa noite Eu quero Destacar aqui Olhando Para esse texto Algumas verdades Que nós precisamos Observar E ver Os ensinamentos Da palavra De Deus E também Colocar esses ensinamentos Em prática Em nossas vidas O convite De Jesus Aqui nesse texto Ele tem Três características O convite De Jesus Aqui nesse texto Ele destaca Três características Que é muito Importante Para a nossa Meditação E a primeira Característica Aqui Nesse texto Que nós acabamos De ler Nesse convite Glorioso De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Está no versículo 28 Quando ele diz Assim Vinde a mim Todos Os que Estais Todos Os que Estais Amados Irmãos A primeira Característica Aqui Do convite De Jesus É que É um convite Universal É um convite Dirigido A todos E perceba Que o texto Vai dizer Vinde a mim Todos Que estais Cansados E sobrecarregados Amados Irmãos Jesus Dirige aqui Essas palavras Exatamente Na mesma Cidade Onde Foi Rejeitado Mesmo Naquela Cidade Onde Ele é Chamado De glutão De beberrão Ele está Disposto A receber E perdoar Pessoas Jesus Ele não Disse A humanidade Pecadora Olha Afasta-se De mim Jesus Jesus Aqui Ele não Diz A humanidade Pecadora Dizendo Olha Afasta-se De mim Mas sim Vinde a mim Vinde a mim Esse convite Ele é dirigido A todos Os homens De todos Os lugares De todos Os tempos De todas As culturas De todos Os estratos Sociais É dirigido Ao rico É dirigido Ao pobre É dirigido Ao doutor É dirigido Ao analfabeto É dirigido Às crianças É dirigido Aos idosos É dirigido Aos homens E mulheres Aos ateus E também Aos religiosos Esse convite É um convite Universal A todos Que estáis Amados irmãos Ele Ele não escolhe Aqui as pessoas Pela cor Da sua pele Pelo seu Estatus social Ou Pela sua religião Ele ama A todos Sem distinção E convida Aqui a todos A salvação Amados irmãos A porta da graça Então está aberta Amados irmãos A porta do céu Então ela está Entescancarada Eu quero dizer Para você Que vem aqui Nesta noite Que o banquete Da salvação Está preparado Eu quero dizer Para você Que veio aqui Nesta noite Que é o convite Dirigido a você E agora Vinde a mim Jesus aqui Está pronto A aliviar A sua bagagem Jesus aqui Está pronto Para ouvir você Jesus aqui Ele está pronto Para Para que você Lance sobre ele Os seus problemas As suas dificuldades E ele então Diz Olha Vinde a mim Jesus aqui Está pronto Para aliviar A sua bagagem Ele está pronto A perdoar Os seus pecados Eu quero dizer Eu quero dizer Para você Amados irmãos Que ele está Pronto A dar a você Um novo coração Ele está pronto Para dar a você Uma nova mente Ele está pronto A dar a você Uma nova vida Ele está pronto Para dar a você Um novo futuro Porque só nele Você encontra Descanso Para a sua alma Somente Em Jesus Você encontra Descanso Para a sua alma E esse Convite então É para mim Esse convite então É para você E agora Ele diz Vinde a mim Todos que estáis Um convite Universal Mas a segunda Segunda característica Aqui Do convite de Jesus É um convite Para um relacionamento Pessoal Com ele É para um relacionamento Pessoal Com Jesus Olha comigo o texto O texto diz Vinde a mim Perceba que o convite De Jesus É um convite A todos Que está cansado E sobrecarregado O convite de Jesus Então passa agora A ter uma segunda Característica O convite de Jesus Para você Que veio aqui Nesta noite É para que você Tenha um relacionamento Pessoal com ele Ele diz então Vinde Vinde a mim Amados e queridos irmãos A salvação Não é uma relação Com uma instituição Jesus aqui nesse texto Ele não convida Para ir A religião As obras As obras A caridade A penitência Ao sacrifício Mas ele diz Vinde a mim É um convite Para nós Para mim Para você Para que nós Podemos ter um relacionamento Pessoal com ele É a segunda característica Desse convite Amados e queridos irmãos Ele convida Vinde a mim Ele convida Para uma relação Pessoal com ele Sabe porquê Amados irmãos Sabe porquê Porque ele é a fonte Porque ele é o caminho Porque ele é a porta Porque ele é o mediador Porque ele é o salvador Porque ele é a vida eterna Porque ele é a vida eterna O convite de Jesus É um convite a todos O convite de Jesus É para que eu e você Tenhamos um relacionamento Pessoal com ele Porque ele é a fonte Meu amado irmão Porque ele é o caminho Porque ele é a porta Porque ele é o mediador Porque ele é o salvador Ele é a vida eterna É por isso que ele convida você Dizendo Olha, vinde a mim Eu quero que você Tenha um relacionamento Pessoal comigo Ele não convida você Para ter uma relação Com uma instituição Ele não convida Para ir A religião As obras A caridade A penitência O sacrifício Mas ele convida você A ir a ele Ah, meus irmãos Então a gente percebe aqui Nesse texto Que nós acabamos de ler O convite de Jesus Para um relacionamento Pessoal com ele E aí a pergunta Que eu faço para você Que veio aqui nessa noite Você já tem um relacionamento Pessoal com Jesus? Você tem olhado para esse convite De Jesus E tem atendido O seu convite Você tem entendido Que esse convite É para você É para mim E agora E não é para amanhã Para que eu e você Agora passamos a ter Esse relacionamento Pessoal com ele Meus irmãos Sabe porquê Que Jesus te convida Para um relacionamento Pessoal com ele Sabe porquê Que Jesus te convida Você Para ter essa comunhão Com ele Porque só Jesus Satisfaz Porque só Jesus Satisfaz Só ele pode Perdoar Os seus pecados Só ele pode Reconciliar Você com Deus Só ele pode Guiar Você até o céu Somente Jesus Esse é um dos textos Mais conhecidos Acredito eu De todos nós Um texto muito conhecido Que eu aprendi Desde criança Eu aprendi A decorar Esse texto Mas nunca parei Amados irmãos Para refletir Nesse texto Eu nunca parei Para meditar Nesse texto E entender Essas verdades De Jesus Para nós Ou até mesmo Para mim mesmo E o convite de Jesus É dirigido a mim É dirigido a você Para um relacionamento Relacionamento Pessoal Você tem tido Esse relacionamento Você tem tido Esse relacionamento Pessoal Com Jesus Ele não está Convidando você A ter Simplesmente Um relacionamento Com uma instituição Ou qualquer Ou qualquer outra coisa Mas Ele está Convidando você Primeiramente Para você ter Um relacionamento Pessoal E esse relacionamento É um relacionamento Que nos satisfaz Só Ele pode Perdoar os nossos pecados Seus pecados Só Ele pode Reconciliar Você com Deus Só Ele pode Guiá-lo ao céu Somente Jesus Somente Jesus Meus queridos irmãos A sua religião Não pode salvar você A sua igreja Não pode salvar você A sua doutrina Não pode salvar você As suas obras Não pode salvar você Sabe quem pode salvar você? A pessoa bendita De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo A pessoa bendita De nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Que morreu Na cruz do Calvário Ressuscitou Para a nossa Justificação Veio com a finalidade De nos reconciliar Com Deus Novamente Então O convite de Jesus Para mim Para você É para que nós tenhamos Um relacionamento pessoal Com Ele E você já tem tido Já tem decidido Em ter esse Relacionamento pessoal Com Jesus Amados irmãos Só Jesus Ele pode dar sentido A sua vida Só Jesus Pode dar sentido A sua vida E dar a você A vida eterna E dar a você A vida eterna O que leva Jesus A convidar você A ir a Ele O que leva Jesus A convidar você A ir a Ele Não é porque Ele seja Incompleto Sem você Não é porque Ele seja Incompleto Sem você Não é Porque Ele Precisa de você Não é porque Você merece É pela graça É pela graça De Deus É pela graça De Deus Ah Meus irmãos A causa Do amor de Cristo Está nele mesmo É por isso Que Ele faz Esse convite amoroso O convite mais glorioso De todos Convida a todos Convida Você Para que você Possa ter Esse relacionamento Pessoal Com Jesus Porque somente Ele pode Salvar você Somente Ele pode Nos dar A vida eterna É por meio De Cristo Jesus Meus irmãos É pela graça De Deus A causa Do amor De Cristo Está nele mesmo E é por isso Amados irmãos Que Ele Te faz Esse convite Nessa noite É por isso Amados irmãos Que nós Observamos Nesse texto Esse convite Glorioso E gracioso Do Senhor Jesus Convidando Você agora Convidando Você Para ter Essa comunhão Com o Senhor Esse relacionamento Pessoal É a segunda Característica Desse convite De Jesus Mas quando Nós olhamos Para o texto A gente A gente vai Perceber Ainda A terceira Característica Desse convite De Jesus E essa terceira Característica A gente vai Observar No versículo 28 Ainda Diz assim O texto Vinde Vinde a mim Vinde a mim Todos Que está Escansados E sobrecarregados E eu Eu vos Aliviarei A terceira Característica Aqui do convite De Jesus É que é um convite Para aqueles Que tem Consciência De sua necessidade De sua necessidade O convite De Jesus Aqui É para aqueles Que tem Consciência Da sua necessidade Perceba irmãos Que o convite É um convite Universal É para todos O convite É para que Você tenha um relacionamento Pessoal Com Jesus E é um convite Para aqueles Que tem Consciência Da sua Necessidade E qual que é A sua necessidade Qual é A sua necessidade Qual é Você tem Tido consciência Da sua necessidade Jesus aqui Não se dirige Aqueles que se sentem Justos E dignos Em si mesmo Jesus aqui Ele não se dirige Aquelas pessoas Que se sentem Justos E dignas Em si mesmo Mas a todos Que se sentem Um peso No coração E desejam Tornar-se Livres Da carga Do pecado Da carga Do pecado O convite De Jesus Não são Para aquelas Pessoas Que se acham Justas Ou Dignas Em si mesmo Ou em si mesmo Mas a todos Aqueles Que sentem Um peso No coração E desejam Então agora Se tornar Livre Da carga Do pecado Esse convite Aqui Amados Irmãos De Jesus Esse convite De Jesus Aqui É dirigido É claro Em primeira Instância Aqueles Que sobre Cujas Costas Os fariseus Lançavam Pesadas Cargas Exigindo Então Meticulosa Obediência As suas Pesadas Tradições Eles tinham Regras E mais Regras Preceitos E mais Preceitos Viviam Esmagados Debaixo Dessas Inúmeras Regras E tradições E Jesus Então Diz Porém Que o seu Jugo É suave E o seu Fardo É leve É leve Você tem parado Para pensar Ou melhor Você tem Tido Consciência Da sua Necessidade Essa palavra Suave Essa palavra Suave Significa Do tamanho Certo Pois Seu Jugo Aqui É feito Sobre medida Para nossa Vida Pastor Rogério Falou aqui No início Essa palavra Suave Significa Isso Do tamanho Certo Pois Seu Jugo É feito Sob medida Para nossa Vida E nossas Necessidades E não É pesado Irmãos Realizar A sua Vontade E não É pesado O convite Aqui Da salvação Não é Oferecido Aqueles Que se julgam Bons Justos E merecedores Meus Amados Irmãos É endereçado É endereçado Aos que Têm Consciência Da sua Necessidade Aos pecadores Aos injustos Aos que Gemem Debaixo Da canga Pesada De seus Pecados Aos que Sofrem Pelo Peso Da culpa Aos que Choram Por suas Mazelas Amados Irmãos Jesus É a solução Jesus É a solução Para nossa Vida Espiritual Para nossa Vida Física Também Você Tem tido Essa necessidade Desse Relacionamento Pessoal Com Jesus Ele convida Você Nessa noite Olha Vinde a mim O convite É para você O convite É para mim Esse convite É para que Você tenha Um relacionamento Pessoal Com Ele Esse convite É para aqueles Que tem a Consciência Da sua Necessidade Que tem a Consciência Que reconhece Que são Pecadores E que reconhece Que precisa Do perdão De Jesus Que reconhece Que precisa De Jesus Que reconhece Que Jesus Tem o melhor Para a sua vida Que reconhece Que Jesus Ele tem que ser Que temos que Entregar a nossa vida Nas mãos de Jesus Para que Ele Conduza a nossa vida Para que Ele Toma conta Da nossa casa Da nossa família Entendendo que Ele Tem o melhor Para nós Jesus tem o melhor Para você Jesus tem o melhor Para mim Melhor também Para você E você Tem tido Essa consciência Você tem tido Essa consciência Perceba Três características Nesse convite De Jesus Para todos Para um relacionamento Pessoal com Ele E é para aqueles Que tem a consciência Da sua necessidade Jesus tem o melhor Eu quero aqui Eu quero aqui Olhar para esse texto No versículo 29 E o texto diz assim Amados irmãos Tomai sobre vós O meu jugo E aprendei de mim Porque sou manso E humilde de coração E acharei descanso Para a vossa Para a vossa alma E acharei descanso Para a vossa Para a vossa alma O descanso O descanso para a alma Não está na religião Não está na igreja Não está na igreja Não está nos credos Não está nas obras E etc E etc E etc Está em quem? Em Jesus Está em Jesus Ainda que a igreja É importante na nossa vida A religião As obras Que seguem agora O povo de Deus Regenerado pelo Espírito Santo De Deus Mas o descanso Você não encontra Em nenhum desses lugares Esse descanso Você encontra Na pessoa bendita De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Esse descanso Você encontra nele Por isso Do convite de Jesus Para esse relacionamento Pessoal Por isso O convite de Jesus Para esse relacionamento Com Ele Está em Jesus Só Ele Pode aliviar A nossa bagagem Somente Jesus Pode aliviar Nossa bagagem Só Ele Pode dar-nos Alívio Só Ele Nos dá a paz Necessária Para superar As adversidades Da vida Os problemas E as tribulações Da vida Nós vivemos Em meio A uma pandemia Aonde A gente Fica Naquelas Incertezas Mas a nossa Esperança É Cristo A nossa esperança É Jesus E nós sabemos Que tudo Está debaixo Do seu controle E Ele vai Prover o melhor Para os seus filhos E Ele vai Prover o melhor Para os seus filhos É nele Que nós devemos Descansar É nele Que nós Encontramos Descanso Para a nossa Alma Está em Jesus Só Ele Pode nos dar Alívio Amados irmãos Nós vivemos Num mundo Que busca O prazer Nós vivemos Nesse mundo Que busca O prazer Num mundo Que Um mundo Que corre Atrás De satisfação E felicidade O mundo Está em busca Do prazer E corre Atrás De satisfação E felicidade Mas não Corre Para a pessoa Certa Não Corre Para a pessoa Certa E nós Só vamos Encontrar Nós só Vamos Encontrar Satisfação Para a nossa Vida E a verdadeira Felicidade É na pessoa Bendita De nosso Senhor E Salvador Jesus O mundo Busca prazer O mundo Corre atrás De satisfação E felicidade Mas amados Amados irmãos É só na pessoa Bendita De nosso Senhor E Salvador Jesus Que nós vamos Encontrar Tudo isso A nossa alegria Ela não é circunstancial A nossa alegria Ela é uma pessoa A nossa alegria É a pessoa Bendita De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Ele é a razão Da nossa alegria Ah Meus irmãos O mundo Está em busca De prazer O mundo Que corre Atrás De satisfação E felicidade Mas as festas Do mundo Terminam em cinzas Irmãos E acaba terminando No tormento Da alma Queridos A satisfação Não está No sucesso A satisfação Ela não está No sucesso Porque muitos Daqueles que chegam Ao topo Dessa pirâmide Se atiram De lá E cima No abismo Do suicídio Ou das drogas Saiba disso A satisfação Não está No sucesso Porque muitos Daqueles Que chegam Ao topo Dessa pirâmide Se atiram De lá E cima No abismo Do suicídio Ou das drogas A satisfação Da alma Não está No dinheiro A satisfação Da alma Não está No dinheiro A riqueza Material Não preenche Esse vazio Da alma Essa satisfação Só pode ser encontrada Em Jesus Em Jesus É por isso É por isso Que ele diz No versículo 29 Tomai Sobre vós O meu julgo Aprendam De mim Porque sou Manso E humilde De coração E olha Você vai E acharei Descanso Para vossa Alma Porque a satisfação Não está Na riqueza A satisfação Não está No dinheiro Não está No sucesso Mas essa Satisfação Só pode ser Encontrada Em Jesus Porque ele Tem o melhor Para a nossa vida Amados E queridos Irmãos Eu quero Nessa noite Deixar Essa palavra Ao seu coração Eu quero Deixar Nessa noite Essa palavra Para a sua Reflexão Jesus faz Três convites Aqui Apresentei Para vocês Aqui Três características Desse convite De Jesus Primeiro é a todos Para que você Tenha um relacionamento Pessoal com ele E para que você Reconheça A necessidade Tenha consciência Da sua necessidade E que você Possa saber Que somente Em Jesus Você Contra a satisfação Para a sua Alma Você só será Satisfeito Na pessoa Bendita De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo E a pergunta Que eu quero Fazer para você Nessa noite Se aqui Nessa noite Tem alguém Ainda Que não tomou Decisão Por Cristo Que você Possa Refletir Nessa palavra E que você Possa entregar Sua vida Para Jesus Sabendo Que somente Jesus Tem o melhor Para nós Somente Jesus Tem o melhor Para mim Para você Somente Jesus Tem salvação Eterna Para nós Que nesse dia Festivo Que você Possa Refletir Nessa palavra Que você Possa Pensar E que você Possa ter Essa consciência Da sua Necessidade Sabendo Que ele É o melhor Para a sua vida Jesus Tem o melhor Para nós Que Deus Te abençoe Que Deus Nos abençoe Que ele Tem misericórdia De nós Que ele Continue Sustentando A nossa Vida Que ele Continue Direcionando A nossa Vida Que nós Reconheçamos Que nós Somos Dependente De Deus Que nós Somos Dependente Do Senhor E viver O melhor Para ele E viver A sua Presença Procurando Sempre Fazer o Melhor Para o Senhor Que nós Família Ele Tem o Melhor Para você É a Salvação Eterna Que Deus Te abençoe Que Deus Nos abençoe Em nome De Jesus Que o Senhor Jesus Continue Abençoando Essa congregação Que essa Congregação Seja uma Congregação Evangelizadora Que leve Essa palavra De salvação Que leve Essas boas Novas Para tantas Outras Pessoas Que precisa Ouvir Da palavra Do Senhor Que essa Congregação Continue sendo Comprometida Com a palavra Do Senhor Que essa Congregação Continue Vivendo Para a Glória De Deus Nós temos Visto o quanto Deus tem Abençoado Essa congregação O quanto Deus tem Abençoado E eu creio Que Ele vai Continuar Abençoando Ele vai Continuar Suprindo A necessidade Dessa Congregação Ele vai Continuar Conduzindo Então continue Na presença Do Senhor Que essa Congregação Continue Avançando Pregando O Evangelho Louvando Esse Deus Que é o único Digno E merecedor De toda Nossa adoração Por aquilo Que Ele é E por aquilo Que Ele faz Em nossas vidas Que Deus te Abençoe Que Deus nos Abençoe Em nome de Jesus Eu quero orar Por você Vamos cantar Um louvor Seu Filho amado Seu Filho amado Para nos salva E perdoar Abençoe 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 Em Cristo Jesus Se nós Estamos Reunidos Aqui nesta Noite Te adorando Te louvando É porque O senhor Pagou o preço Na cruz do Calvário Nos dando Hoje Essa liberdade De poder Se reunir Com a igreja Para Te louvar E para Te cultuar Obrigado Senhor Obrigado Nosso coração Enche de alegria Nosso coração Está cheio De gratidão Nesta noite Por esses Feitos Do senhor Em nossas vidas obrigado pela tua palavra pai, que nos ensina nessa noite, que o Senhor nos convida para um relacionamento pessoal com o Senhor, para que nós tenhamos a necessidade, a consciência pai, da nossa necessidade e reconheça, somente o Senhor tem o melhor para a nossa vida pai, somente o Senhor tem salvação para nós o Senhor é o único caminho é a porta, somente o Senhor pode nos reconciliar com o pai, obrigado Deus, obrigado pela tua palavra obrigado por esta noite irmão, que se fez presente aqui nesta noite, por cada visitante pai amado, que nos honra com a sua presença, muito obrigado Senhor, muito obrigado, continue na direção das nossas vidas, oh pai, continue abençoando as nossas vidas porque nós reconhecemos que nós somos dependentes do Senhor oh Deus, muito obrigado pai, nós agradecemos ao Pai Santo, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor, que vive e reina para todos sempre amém e amém amém, chegamos ao final do nosso culto e lembrando irmãos que hoje nós comemoramos a reforma protestante irmãos e a reforma protestante defendeu cinco bandeiras conhecido os cinco solas da reforma primeira bandeira somente a fé somos salvos pela fé não por obras segunda bandeira somente Cristo Cristo é o nosso salvador ele é o caminho ele é a verdade ele é a vida terceira bandeira somente a escritura é pela palavra de Deus que nós tomamos consciência das verdades do evangelho tudo aquilo que Cristo fez por nós na cruz do calvário quarta bandeira somente a graça pela graça nós somos salvos efésios dois não por obras para que ninguém se glorie quinta bandeira somente a Deus toda glória a ele toda glória da nossa salvação e hoje o sermão do evangelista Lacer ele defendeu a segunda bandeira da reforma protestante somente Cristo somente Cristo é dele que nós precisamos é dele que nós dependemos Martinho Lutero entendeu essa verdade lendo Romanos capítulo 1 versículo 17 o justo viverá pela fé não por obras não pela sua religiosidade não por aquilo que ele faz mas por aquilo que ele crê amém fique com essa palavra no seu coração obrigado evangelista sempre uma palavra boa bíblica e oportuna nós vamos eu quero agradecer alguns agradecimentos quero agradecer o Getrinho o Getrinho lá nosso é fiel escudeiro ali na sede né e agradecer a contribuição o Getrinho aqui e também todos os irmãos que estiveram envolvidos nessa festa e na preparação pra nós que a gente vem só usufruir eu a benção né mas pra quem tá por detrás aí trabalhando é muito trabalhoso então os nossos agradecimentos a todos que contribuíram pra essa festa vamos ficar em pé vamos orar e receber a benção apostólica e vamos encerrar a contribuir-se amém por ele oremos Senhor nós te louvamos por essa noite de festa e oportuna também ó Deus de colocarmos esses pedidos diante do Senhor a Viviane ó Deus que está com convite intercedemos por ela apresentamos diante do Senhor a vida Deus amado dessa pessoa e pedimos a tua misericórdia o Luiz também que está internado Luiz Fernando pedimos ó Deus pela vida dele oramos pelo Fabrício oramos Deus amado também pela outra pessoa Deus amado que a irmã falou trazemos todos esses pedidos diante do Senhor e pedimos Deus amado a tua intervenção tu és o nosso Deus tu és o Deus que reina sobre todas as coisas pai amado a nossa confiança está no Senhor é no Senhor que nós confiamos em nome de Jesus obrigado por essa noite pela vida ó Deus amado do Evangelista Olacir que nos traz ó Deus amado essa palavra tão oportuna tão verdadeira tão bíblica para nós esse convite do Senhor para nós obrigado Deus amado pela vida desta congregação o Senhor tem confirmado a fé desses irmãos continue confirmando para a glória do nome do Senhor nós oramos gratos por essa noite de festa em nome de Jesus amém 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 Legenda Adriana Zanotto